que reemplazam um sustantivo para nombrar um sustantivo. Perfeito, vai reemplazar um sustantivo, um pronome ou um nome, por exemplo, em vez de dizer Jean-Michel umas 20 vezes 20 vezes, vou dizer eu, isso é um pronome, pronome demonstrativo e pronomes possessivos. Vamos com os primeiros, os demonstrativos, como a palavra GC demuestran algo. Vou apuntar com o dedo o que este cerca ou lejos de mim. Aqui vamos a ver primeiro o que está cerca. Nós temos o singular masculino, singular femenino, plural masculino e feminino. O primeiro é este. É a mesma coisa em espanhol. Este. Quando a coisa está perto da pessoa que fala. Esta, mesma coisa, mas a coisa é feminina. Esta. Estes, plural do masculino. Estas, plural do feminino. É a mesma coisa em espanhol. Nós vamos usar o pronome demonstrativo quando vamos apresentar alguma pessoa. Por exemplo, este é meu amigo. E o segundo desta fila é esta fila. Nós estamos usando o pronome demonstrativo. Esta fila é os pronomes possessivos. em outros livros está como adjetivo possessivo. Como adjetivo possessivo. Um adjetivo, adjetivo, é uma palavra que califica um sustantivo. Uma palavra que califica um sustantivo. Se é adjetivo possessivo, vai calificar da minha posição, por exemplo, da sua posição. Isso é o que é. Este livro está como pronome. E quais são? Nós temos o masculino, singular e plural. O feminino, singular e plural. O feminino, singular e plural. E a parte, nós temos o artigo. Em espanhol, nós não utilizamos o artigo mais o pronome possessivo, o adjetivo possessivo. Essa é a diferença. Este é o meu amigo. É mais comum usar com artigo. Este é o meu amigo. Este é o meu amigo. Em espanhol, temos o mesmo. Em português. Meu amigo. Minha amiga. Não depende da pessoa que fala. Depende do sustantivo. O que califica. Igual que em outros idiomas que se usam em italiano, também se faz o mesmo. E o artigo. E o artigo também muda. É concordância de gênero e de número. As minhas amigas. Não importa quem fala. É o que importa está depois do adjetivo. O verbo. O verbo. Este é o verbo ser. Também tem concordância, mas em número. Este é. Estes são. Temos que lembrar a conjugação. Este é o meu amigo. Não posso dizer estes são o meu amigo. Não concordância. Muito bem. Ok. Então, meu, singular, masculino. Minha, singular, feminino. Masculino, plural, facilito. Meus, só aumento a s. Com o feminino, minhas. Facilito. Este é a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular. Eu. Isso é meu, minha, meus, minhas. Com a primeira pessoa do plural. Vamos utilizar nosso. Nosso masculino, nossa feminino. Nossos, nossas, plural. Igual. Temos que dar concordância. Estes são os nossos irmãos, amigos, colegas. Sempre usamos o sustantivo em plural. Si? Si estamos usando o plural. Simão. É um nosso irmão. Singular, singular. Sempre com concordância. De número e gênero. Ya? Facilito. Os brasileiros saben dizer esta palavra muito. Nossa. Si? É como dizer chuta. Ya? O como quando lhe sorprende algo. Nossa. Ya? Isso sempre vai ouvir. Não é que lhe perteneça algo en ese momento. É porque lhe deu sorpresa. Ya? É muito comum usado isso em português de Brasil. Ya? No Brasil. Perfeito. Você tem alguma pergunta aqui? Não. Não? Muito fácil. Não. Então, utilizamos os dois, demonstrativo e possessivo, para apresentar alguém. Para apresentar alguém. Por exemplo, aqui na imagem. Esta é a minha amiga Elain. Ya? Está apresentando alguém. É igual em espanhol. Usamos esses mesmos. Ya? Quando estão cerca. Quando estão lejos, as pessoas que se podem passar aí. Por aí vai meu amigo José. Ya? Está lejos. Ya vamos a ver depois esses de distância. Ahorita é perto. Cerca. Este, esta, este, este. Ya? Vamos aqui. Complete. Por exemplo, o primeiro exemplo é meu amigo, nosso amigo. Como seria o seguinte? Médico. Com os possessivos. Com possessivos. O meu médico. O meu médico. Perfeito. Com o chefe. O meu chefe. Chefe, é? Muito bem. Marido. O meu marido. O meu marido. O nosso amigo. Perfeito. Agora, amiga. A minha amiga. Perfeito. A minha amiga. O seguinte, médica. A minha médica. Perfeito. O seguinte, chefe também pode ser o feminino. Então, vamos usar com nosso. Como ficaria aqui? Como ficaria? O nosso chefe. Nossa chefe. A nossa chefe em feminino. Mulher. A minha mulher. É, perfeito. A minha mulher. Minha esposa ou minha mulher, como decimos em espanhol, não? Já? Agora, com os plurais. Con os plurais. O primeiro, amigas. As nossas amigas. É, perfeito. As nossas amigas. Muito bem. As sem cresce. Sem cresce. Não sem ela sem toga. O seguinte, irmãos. As... Os nossos irmãos. É, perfeito. O seguinte, com o meu ou minha professora. Vamos ver. Como ficaria isso? As professoras. Ou as minhas professoras. É, muito bem. E o seguinte, colegas. Colegas podem ser masculino e feminino. Ou as minhas colegas. É, perfeito. Os meus colegas. É, a mesma coisa. Feminino ou masculino. Perfeito. Alguma pergunta até aqui? Não, obrigado. Perfeito. Muito bem. Aqui, agora que eu vejo esta palavra, né? Borracha. Você lembra que era? Borracha. Borracha. É, esborrador. É, perfeito. A borracha. É, em espanhol. É, em português é feminino. É, não confundir com borracha ou borracho. É, é, é bêbado. Bêbado, bêbado. Estou bêbado, estou bêbado. Borracho ou borracha. É? Muito bem. Perfeito. Agora, isto é o que vamos ver por aí. Este vocabulario é muito fácil. Sí? Relacionando con isto de aqui, vamos a, en os últimos minutinhos que tenemos aqui, o de aula, vamos a estudar isto. Ya? Ok. É, isto e isto. É, é. O de aula e o de aula. Perdão? O de aula e o de aula é porque não se vê no livro. Ah, não se vê? Ai, estava falsado. É, este. É, 15, página 15, o 2 e o 3. Vamos estudar somente o vocabulário. Ok, aqui a ordem de se faça frases, não vamos a fazer isso. Agora, a próxima classe, sim. Vamos a fazer frases na próxima classe, que é terça-feira. Ok? Muito bem. Você tem...